Eu sou Bianca da LaFance e esse canal tem 200 mil inscritos! Aaaaaah! Gente, estou muito, muito, muito feliz! Finalmente, alcançamos a marca de 200 mil inscritos no canal! Ai, parece que foi ontem que eu gravei o vídeo de 100 mil inscritos lá no meu quartinho de Ipiranga! Chorando, borrando a maquiagem inteira, eu espero não chorar hoje de novo! Tudo bem que a maquiagem de hoje é a prova d'água, mas ainda assim, é, espero ficar assim, bonita até o final do vídeo! Ela é confiante, ela acredita! Bom, eu não poderia deixar essa data passar em branco... Não mesmo! Em branco jamais! Em preto? Sim! Por isso que estou aqui hoje! Obviamente, se esse canal é um sucesso, se eu estou podre de rica... Que sonho! Eu devo tudo isso a vocês aí que me assistem toda semana, ou quase toda semana, Já que eu não posto vídeo toda semana no canal, mas tento manter esse canal sempre assim, ó... Com coisinhas, coisinhas ótimas, que eu sei que vocês adoram! Então, estou aqui fazendo esse vídeo pra vocês! É um presente meu pra vocês! Vai ser um vídeo bem intimista! Não tem roteiro! Sou eu falando com vocês! Passei só um gloss! Bobagem! Lá no meu Instagram, arroba Bianca Delafense, eu abri um campo de perguntas, pedindo ideias de vídeos pra eu gravar hoje pra vocês, pra que a gente pudesse comemorar juntos os 200 mil inscritos desse canal! E a maioria esmagadora pediu um vídeo onde eu contasse um pouco mais sobre a minha história e a história desse canal! Eu não sei nem por onde começar, mas eu acho que começa lá em Santos! Eu sou de São Paulo, eu moro em São Paulo hoje em dia, mas eu passei boa parte da minha vida em Santos, morando com os meus pais! Aqui em São Paulo, quando eu era criança, lá pros meus 8 anos de idade, eu tinha uma bronquite horrorosa e pra poder ficar viva e maravilhosa como estou hoje, eu tive que mudar pra Santos, não só eu, como toda minha família! E a gente morou lá por muito tempo! Eu tenho 30... Ai meu Deus! Eu tenho 30 anos de idade, apesar de não parecer, e morei em Santos até os meus 20 e poucos anos! Eu moro em São Paulo há 2 anos, gente! Faz a conta aí, porque eu sou péssima! É... 30 menos 2, sobe 3, cai asterisco 4... 18! E lá em Santos eu era uma bichinha! Hahaha! Diretora de arte! Trabalhei numa agência de publicidade lá de Santos por 7 anos! É muito tempo! Se você trabalha em algum lugar fixo, aí você sabe que é bastante tempo! É difícil hoje em dia as pessoas ficarem tantos anos num lugar só! E eu fiquei 7 anos naquela agência! No começo era assim, o trabalho dos sonhos, meus amores! Era tudo pra mim, tudo que eu sempre pedi, dos meus orixás, por favor! Mas depois de um tempo, né? Muito tempo de casa, a gente começa a perceber algumas coisinhas, né? Coisinhas que não acontecem, da forma como deveriam! Fato é que eu ganhava bem mal! Pra minha posição, pros anos de casa, pra minha experiência! Tanto é que até os meus 20 e poucos anos eu ainda pedia dinheiro pros meus pais! E não é vergonha nenhuma se você precisar ainda pedir dinheiro pros seus pais! Mas eu não gostava de fazer isso! Eu sempre quis ser independente! Sempre quis ter independência financeira, psicológica, independência! Quero estar plena! Sempre quis ser uma pessoa plena, que não precisasse pedir dinheiro pra ninguém! Já falei aqui algumas vezes, meu pai é um homem preto retinto! E ele aprendeu o que é ser homem através da ótica da sociedade, das pessoas que ensinaram pra ele! E ele tentou me passar essa visão e eu definitivamente não aprendi! De fato, eu me neguei a aprender! Esse homem, esse macho, alfa, nunca quis aprender! Quando eu tentei, foi um fracasso! Então eu falei, gente, não dá pra mim! Eu não sou essa pessoa, jamais vou ser! E a minha mãe sempre foi muito mais aberta! Minha mãe fugiu de casa pra casar com meu pai, pra vocês terem ideia! Minha mãe é maravilhosa! Meu pai também é maravilhoso! Mas a minha mãe sempre me aceitou muito mais! Sempre foi mais fácil pra ela aceitar o fato de que eu era diferente daquilo que eles imaginavam que um dia eu iria ser! E depois de um tempo eu entendi que é bem difícil, às vezes, pros pais conceberem a ideia de que o filho não é aquilo que eles imaginavam! A sexualidade pra gente é, de fato, uma coisa extremamente pessoal! Mas os pais, né, vira e mexe, querem botar o bedelho ali! Então, basicamente, eu era uma bichinha... Quá, 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 quá! Bichinha, estante, trabalhando num lugar onde não queria mais trabalhar! Mas eu tinha medo da mudança! Sabe o medo da mudança? E quando a gente quer muito alguma coisa, a gente sabe que precisa mudar, mas a gente tem medo do que vai acontecer! Medo de dar errado e ter que lidar com fracasso, ter que lidar com expectativas que não funcionaram, não vingaram! E medo também de dar certo, porque se der certo, o que que eu faço, gente? Como é que eu vou manter isso depois? Muitos medos e eu não conseguia sair daquela situação! E eu fiquei em Santos por muito mais tempo do que gostaria! E eu sabia que São Paulo era o lugar pra mim! Eu sabia que São Paulo era o lugar que ia me dar mais oportunidades! Não que São Paulo seja o lugar das oportunidades, como muita gente acha! Mas, pra mim, pessoalmente, eu sabia que era! E nessa época eu nem era drag! Mas eu vinha pra São Paulo pra sair com meus amigos, pra ir pra boate, encher a cara, ficar um pouco mamada, né? E eu já sabia que aqui era o lugar onde eu poderia ser eu, de fato! Sem ter que me preocupar com nenhuma performance masculina ou qualquer outra coisa, senão ser muito verdadeira comigo mesma! Foi aí que eu e meus amigos de Santos começamos a assistir RuPaul's Drag Race! Ai, meu Deus! Foi aí que tudo desandou! Ai, que meu barraco desandou! Meu barraco se perdeu! Brincadeira! Foi aí que o mundo abriu na minha cabeça! Foi incrível! Porque a gente assistia RuPaul's Drag Race! A gente amava! Falou na RuPaul, ela passa de avião! Só pra ver o que eu tô falando dela! Tô falando bem, gata! Fica calma! E a gente montou um plano! A gente assistiria RuPaul's Drag Race! E no final do ano, a gente se montaria pra vir pra São Paulo pra curtir alguma festa! Foi um ano extremamente fora de contexto, gente! Por conta dessa montação, eu desfiz amizades! Porque uma grande amiga minha na época, uma bicha que nem eu, que ia se montar com a gente no fim do ano, comprou a mesma peruca que eu! Eu fiquei PUTA! Gente, foi assim, uma loucura! Eu sei que chegou o final do ano e ninguém se falava mais! Era uma peruca preta, lisa na época, porque eu queria ser a Naomi Campbell! Eu comprei um look caríssimo, foi um investimento! Acho que eu tenho ele em algum lugar por aqui, em algum baú! E vim pra São Paulo, montada! Foi a primeira vez que eu saí montada na minha vida! Eu fiquei extremamente nervosa! Eu tremia da cabeça aos pés, eu não sabia o que fazer! Eu tava na fila da boate... Ainda pegava fila! Ai, um vestidinho, minha filha! Um vestidinho de periga, toda errada, feia feito cão! Mas na minha cabeça eu estava maravilhosa! E era isso que importava pra mim! Inclusive até hoje é isso que importa pra mim! Se eu estiver me sentindo bem, meu amor... Quem não gostar... Não me liga! Curtimos a boate a noite inteira! As amigas que viraram inimigas também estavam lá! A gente refez a amizade! Ai gente, onde tem gay tem paz! E onde tem drag tem menos ainda! E eu amei a experiência de estar montada! De poder ser quem eu quisesse ser, mesmo que por uma noite! E longe das expectativas sociais! Quanto a masculinidade! Ai gente, sério! Foi uma delícia poder ser qualquer pessoa! Menos aquela pessoa que esperava que eu fosse! Foi tudo! Foi tudo! E poder ser bicha! Muito bicha! Feminina mesmo! Sabe? Sem ninguém me julgando por isso! E aí eu comecei a fazer drag! Eu morava em Santos ainda! Vinha pra São Paulo! Me montava na casa de amigos! Isso era bem complicado! Porque, gente, maquiagem de drag faz uma certa bagunça! Sabe? E aí eu tinha que me montar no banheiro dos outros! E era sempre um babado, gente! Também desfiz amizades por conta disso! E trabalhando em Santos! Era uma confusão, gente! Eu trabalhava das 9h às 6h! Segunda à sexta! As festas que eu tocava eram sexta-feira, sábado! Então eu tinha que trabalhar das 9h às 6h! Seis horas eu corria pra rodoviária com a mala! Eu já levava a mala com as maquiagens pro trabalho! Quando eu dava o expediente, quando eu acabava o expediente, eu corria pra rodoviária! Vinha pra São Paulo, pra casa de algum amigo meu! Me montava! Ia pra boate! Gente, era assim... Loucura, loucura, loucura! Mas era o que eu tinha pra fazer na minha vida! Era a única válvula de escape que eu tinha pra ser uma pessoa feliz! Em alguns momentos, basicamente, no final de semana, eu tinha a minha fuga! Onde eu me montava! E era feliz! Nessa época, eu namorava! Terminei o namoro! E foi um término bem complicado pra mim! Eu, basicamente, entrei em depressão depois disso! E foi bem complicado! Porque eu só tinha a minha drag pra me apoiar! A única coisa que me fazia feliz naquele momento, de fato, era a minha drag! Eu só fazia a minha drag aos finais de semana! Então, só aos finais de semana, eu tinha momentos felizes na minha vida! Eu comecei a entrar num lugar onde eu não sabia mais quem eu era! Porque eu não estava feliz com a minha vida! A minha drag era a única coisa que eu fazia pra me sentir feliz! E eu já não sabia mais se eu era eu! Se eu era a minha drag! Quem eu queria ser! Se eu queria transicionar! Porque eu só era feliz montado! Entrei nesse lugar e falei, não posso continuar assim! E foi aí que eu parei de me montar por um ano! E na minha cabeça, eu não ia voltar jamais! Eu tinha colocado, assim, uma regra! Bianca morreu! Nesse um ano parada, eu consegui me reestabelecer! Consegui me reencontrar! Consegui reencontrar a minha autoestima! Fiquei muito bem, inclusive! Muito bem! Virei um boyzinho, padrãozinho! De barba e tudo, gata! Foi o ano que eu mais peguei gente na vida! E eu lembro que durante esse ano parada, Onde quer que eu fosse, as pessoas me perguntavam de Bianca Cadê Bianca? Por que você parou? Volte a fazer, por favor! A gente ama! E eu falava, gente, Bianca está morta! Morta! E as pessoas pediam por Bianca! Até que no final desse ano, eu tive um insight! Uma chavinha virou na minha cabeça! E eu pensei, eu acho que estou jogando uma oportunidade de trabalho! Ué! Se eu estou parada há um ano e as pessoas não param de perguntar pra mim Cadê a minha drag? Onde está a minha drag? Quando eu vou voltar a fazer drag? Quer dizer que, de alguma forma ou de outra, eu marquei as pessoas! Não sou tão irrelevante quanto eu imaginava! Talvez eu seja um tanto quanto memorável! Vamos ver! E aí, eu voltei a me montar! Fiz uma festa de estreia, de comeback! Eu sou sagitariana, gente! Pra mim, não tem desculpa alguma pra você não fazer festa! Pra você não comemorar as coisas da sua vida! Fechei o camarote da boate! Meus amigos estavam lá! Foi incrível! E aí, eu pensei... É agora! Agora é a hora de mudar de vida! Mas como é que faz pra isso dar certo? Talvez você aí que me assiste, que não é de São Paulo Talvez você ache que São Paulo é o lugar das drags! Onde tudo pode acontecer! E é também! Mas é bem difícil! Tem muita drag em São Paulo! É um mercado muito vasto! Drag DJ é o que mais tem! Você pega uma lace, joga no chão, joga um pouquinho de água e brota uma drag DJ! Se for na Augusta, então minha filha... Plantação! Cafezal! Eu coloquei uma meta na minha vida! E a meta era 30 anos de idade! Eu tinha 28... 28 anos por aí! Eu pensei... Eu não vou 30 infeliz! Não interessa! Até os 30 tem que estar feliz! Não tendo momentinhos picados de felicidade! Eu tenho que estar com um momentão de felicidade! Pelo amor de Deus! E aí eu falei... Bom, gente! Tô com 28! Logo, logo eu faço 30! É agora! E mesmo sabendo das dificuldades que eu teria... Até porque eu não sabia nem o que eu ia fazer em São Paulo, gente! Eu me montava, tocava nas festas... Mas... Só! Nada que pudesse me sustentar! Ou nada que... Pagasse o salário que eu ganhava na agência! Por menor que fosse! Ah! E foi aí que eu pedi demissão! Eu olhei pra trás! Porque eu sou uma pessoa que gosta de... Não tem dinheiro a mais pras coisas, né? Eu lembro até hoje que... Eu tava saindo da agência... Eu olhei pra trás e falei pra mim mesma... Essa é a última vez que eu ponho os pés aqui! E de fato foi a última vez mesmo! Nunca mais voltei lá! Chorei! Chorei por vários motivos! Chorei por medo! Chorei de felicidade! Chorei por muitas coisas! Chorei por me emancipar dos meus pais! Por sair da casa deles! Não foi fácil! Eu amava morar com eles! É incrível estar com eles! Nunca faltou nada dentro de casa! E eu sabia que eu ia passar por dificuldades! Morando sozinho em São Paulo! Trabalhando de drag! Serem felizes ou tentar! Melhor tentar, né? Feito é melhor do que perfeito! E as vezes a gente só tem que fazer alguma coisa! E foi o que eu fiz! Uma vez em São Paulo! Aluguei um quartinho! Era um quartinho mesmo, tá? Daqueles que a gente vê no anúncio que vira meme! Aluguei um quartinho no Ipiranga! Ipiranga é um bairro aqui de São Paulo! Ótimo inclusive! Mas no meu quartinho, gata! Era difícil! E lá eu tinha o meu cantinho! Por mais que fosse só um quartinho! Um quartinho com tudo dentro! Tinha banheiro! Tinha pia! Tinha guarda-roupa! Tinha penteadeira que eu comprei! Ai! Foi tudo pra mim comprar penteadeira! Porque finalmente eu tinha o meu lugar pra me maquiar! Sem precisar ir pra casa dos outros! Sério! Eu chorei quando a penteadeira chegou! Uma janela modesta! Que tinha uma vista pra rua! Igualmente modesta! Era pequeno! Muito pequeno! Era um cômodo só! Com tudo dentro! A minha vida inteira dentro daquele lugar! Mas era tudo que eu podia pagar na época! Mas eu amava! Eu amava! Eu fiquei muito feliz quando eu fui pra lá! Porque eu era independente! Finalmente! Mas! Eu não sabia ainda o que fazer da minha vida! E eu sabia que não ia conseguir viver por muito tempo em São Paulo! Se eu continuasse só tocando em festa! E era tudo que eu fazia! E aí eu tive mais um insight! Gente! Eu sou drag há um tempo! E até hoje eu nunca tive nenhum projeto pessoal! Nada que eu pudesse chamar de meu! E quando a gente é drag queen! Assim! Vocês que nos assistem! Pedem muito pra que a gente faça canal no Youtube! Na época pelo menos! E eu sempre pensei! Que isso não era pra mim! Eu sempre achei! Que eu não fosse me dar bem! Com a câmera! Com nada! Nada! Eu pensava! Gente! Não tem possibilidade de colocar uma câmera na minha frente! E eu falar! Eu juro que na minha cabeça eu pensava! Gente! Eu não sei falar! Mas! Não consegui pensar em outra coisa! Felizmente! E aí eu comecei a investir no que eu precisava! E comprei a câmera! Ring light! Fui na 25 de março! Gata! Subi a ladeira da Porto Geral inteira! Segurando sacola! Sacolas e sacolas! E demorou uns 3 meses pra eu conseguir criar coragem! Pra gravar o primeiro vídeo do canal! Eu sentei na minha cama! E pensei! O que que eu quero com esse canal? Eu quero que as pessoas me conheçam! Eu quero que as pessoas saibam que eu sou muito além de uma imagem no Instagram! De uma foto! De uma beleza! Eu queria que as pessoas me conhecessem! Eu queria que vocês soubessem quem de fato eu sou! E eu queria que as pessoas entendessem que a arte drag é muito além daquilo que a gente espera! E você também é muito além do que as pessoas esperam de você! Eu sempre achei que as pessoas se conectam através de suas histórias! E eu sempre me interessei muito pelas histórias das pessoas! Porque eu considero a minha história muito interessante! E aí eu gravei o primeiro vídeo do canal! O caixinha das expectativas! Lembra desse vídeo? O que bate aqui também bate lá! Então não é só você que está lidando com uma caixinha das expectativas cheia de coisa! Que está passando por esse processo! A outra pessoa também deve estar passando por a mesma coisa! Deixei ele guardadinho! Ele era um piloto! Na verdade! Que virou um vídeo do canal! Comecei a bolar os quadros do canal! Foi aí que surgiu o Della Make! Eu pensei no Della Make! Justamente como uma forma de contar as histórias das pessoas! E mostrar que pessoas muito conhecidas! Pessoas famosas! Pessoas que a gente vê na mídia! Tem histórias tão humanas! Quanto as nossas histórias! Eu convidei a Glória Groove para participar do primeiro! Grande amiga maravilhosa! Eu amo de paixão! Ela topou imediatamente! E aí eu postei o primeiro vídeo do canal! Com Glória Groove! Eu não simplesmente postei o vídeo lá esperando que fosse assistir! Sabe? Eu fiz toda uma identidade visual! Gata! Eu fiz post no Instagram! De divulgação do meu canal! Porque eu acredito que a gente... Eu já falei isso aqui no canal! A gente tem que tratar com grandiosidade! Alguma coisa que a gente quer que se torne grande! Tratando ele com a grandiosidade que eu espero que um dia ele tenha! E eu fiquei muito, muito feliz com toda a repercussão! E tudo que aconteceu! Depois disso! Lá no meu quartinho do Ipiranga! Eu recebi grandes convidados! Muita gente incrível! Gravou comigo! Naquele quartinho do Ipiranga! E isso me mostrou que... Não dá pra gente deixar de fazer as coisas que a gente quer! Por conta do que a gente tem! Pelo contrário! A gente tem que fazer o que a gente pode! Com o que a gente tem! E foi o que eu fiz! Uh! Ó! Ela se emocionando! Olha ela se emocionando! Ai, ai, ai! Vocês me acompanharam! E me acompanham! Aprendendo! Engatinhando! Eu não comecei como youtuber que já tem tudo certo! E já sabe a luz ideal! E sabe como é que faz! E tem um fundo incrível! Não! Vocês me acompanharam aprendendo! Eu aprendi a ser youtuber junto com vocês! Eu aprendi a ser comunicadora junto com vocês! Vocês me viram tropeçando! Me viram errando! Vocês viram a maquiagem da Samira Close! Vocês viram! Lá nesse quartinho do Ipiranga! Eu tinha janela! Eu tinha vista! Eu tinha vista! Pra rua e pro céu! Eu sempre me conectei muito! Com a lua! Com o sol! Eu sempre olhei pra natureza com uma forma de esperança mesmo! Por dias melhores! E o proprietário do quarto começou a subir um muro do lado de fora! Começou a tampar a minha janela! Porque ele queria construir do lado do meu quarto uma casa! Não sei que merda era aquela que ele tava fazendo! Simplesmente construiu um muro que fechava a minha janela! E fechava a entrada de ar! Fechava a energia que corria naquele lugar! Fechava o sol! Fechava a lua! Não conseguia ver mais nada! E ele foi subindo esse muro! E eu lembro que eu sentei na minha cama! Que era do lado da janela! E eu lembro de pensar! Quando esse muro subir por completo! Eu tenho que sair daqui! Não foi fácil morar naquele lugar! Passamos por enchentes naquele lugar! A rua encheu! Felizmente meu quarto ficava no primeiro andar! E não no solo! Então não aconteceu nada! Mas se fosse no solo eu teria perdido todas as minhas coisas! Como muita gente perdeu naquela rua! Ai gente! Sério! Era o ó! Era o ó! Eu já tinha colocado uma meta em Santos! Que eu não ia trintar! Infeliz! Consegui! Eu coloquei mais uma meta na minha vida! Quando esse muro subir! Eu tenho que sair daqui! Não posso me acomodar com essa situação! Quando o muro subiu! Não conseguia sentir vida mais naquele quarto! Eu saí de lá! E felizmente eu já estava com o meu canal no Youtube! Muito bem sucedido! Obrigada! Já estava também fazendo publis no Instagram! Em outras plataformas! E já tinha um dinheirinho ali! E aí eu consegui mudar para esse apartamento! Caralho! Ai gente! Sim! Foi tudo! Foi tudo! Foi tudo! Tem sido tudo! Comecei a segunda fase do canal! A segunda temporada do canal! Já nesse apartamento! Com o Dela Make com a Samira! O Dela Remake com a Samira Close! Foi muito especial! E tem sido muito especial! E estamos aqui! Ó! Toda arrepiada! E de fato parece que foi ontem! Que nós chegamos a 100 mil! E como boa Sagittariana que sou! Jamais passaria por essa data! Sem comemorar junto com quem é! Totalmente responsável por esse grande sucesso! Que é esse canal! Você! No vídeo que a gente comemorou os 100 mil inscritos no canal! Eu ganhei aqui né! A! Plaquinha de 100 mil inscritos! Né! E eu arranhei horrores a plaquinha! Uff! Bem empoeirada! Uff! Mas tá aqui! E hoje eu vou penar! Para abrir mais uma vez! Outra coisa! Mas dessa vez não é placa nenhuma não! Ah! Essa champa rosé! Ah! Sim! Meus amores! Sim! Sim! Eu acho que pede! Vamos lá! 200 mil inscritos no canal! Gente! Onde é que eu vou jogar essa? Será que vai estrair o meu apartamento, gente? Meu pai! Eu tô com medo antes de abrir! Tô com medo antes de abrir! Ai, meu Deus! Ai, meu pai! Ai, meu Deus! Uuuuuh! Ah! Meu Deus! Ah! Ah R$! Gente! Meu Deus Gente, o que foi? Nossa Não sei nem o que fazer Tô totalmente molhado Molhou tudo 200 mil inscritos do canal Muito obrigada A todo mundo que faz parte disso Que está comigo há muito tempo Ou que está chegando agora Caminhos abertos Prosperidade E muito, muito, muito axé Cheers Tá bom pra você?